Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o de número 21 e o versículo de número 18, depois vá até o livro de Atos dos Apóstolos e encontre o capítulo de número 12, primeiro Atos capítulo ou São João capítulo 21 versículo 18 e a segunda leitura Atos capítulo 12, aqueles que encontraram o texto sagrado, por bondade em manifeste-se dizendo amém, diz-nos assim São João capítulo 21 e versículo de número 18, vamos ler o 17 também, disse-lhe a terceira vez, Simão filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, senhora, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, na verdade, na verdade te digo, que quando era mais moço, te singias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, repita comigo por favor, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras, diga comigo a força da promessa, a força da promessa, Atos capítulo 12 versículo primeiro, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos árvores, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da paz, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, isso aqui quer dizer que Pedro era o próximo a morrer, antes que eu continue lendo, pergunte para a pessoa onde está o seu lado, como seria a sua noite hoje, sabendo que você morre amanhã? Nesta mesma noite estava Pedro dormindo, eu não sei se você ia conseguir dormir, mas Pedro estava dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão, a mensagem que quero entregar-vos esta noite é essa, a força da promessa te trará tranquilidade, tranquilidade, eu vou repetir, e se você tiver uma promessa, dá o maior grito de glória a Deus que você tiver, a força da promessa te trará tranquilidade, tome o seu assento, e vamos a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, já deu para perceber que estamos em um ambiente pentecostal, amados, estamos reunidos esta noite para adorarmos ao Senhor, e acredito que os louvores aqui ministrados, chegaram até o trono da glória de Deus, Deus, tinha razão o salmista quando disse, que Deus habita no meio dos louvores, o verbo habitar é diferente do verbo passear, passear é passar de vez em quando, agora habitar é ter uma morada permanente, sempre onde há adoradores adorando, Deus vem e habita no lugar da adoração para receber o louvor, e abençoar aqueles que estão adorando ao Seu nome, mas paira sobre todos nós, a expectativa esta noite, de que mais uma vez Deus fale conosco, por intermédio de Sua Palavra, porque o importante é a Palavra, muito mais importante do que quem prega, é o que se prega, muita gente se envaidece, se achando grandes pregadores, eu preciso acreditar, e prefiro acreditar, que para Deus não existe grandes, para Deus todos são instrumentos nas suas mãos, pastor Eduardo Lopes, se não tem grandes pregadores, o que tem? Grandes mensagens, e se é Deus que dá a mensagem, se a Palavra é dEle, se o pregador é dEle, vamos concordar que grande é só Ele aqui esta noite, e que Ele é digno de toda honra e de toda glória, reconhecendo as minhas limitações, pequenês, e total dependência do Eterno e Poderoso, eu posso afirmar que o vaso é de barro, mas eu carrego tesouros da parte de Deus esta noite, o vaso é imperfeito, mas o dom é perfeito, e toda vez que o dom perfeito se manifesta no vaso imperfeito, o nome do Senhor é glorificado, e a graça de Deus vem sobre a igreja, assim sendo, quero falar-vos a Bíblia Sagrada, falando sobre o seguinte tema, A força da promessa te trará tranquilidade, se você tem uma promessa, durma tranquilo, porque fiel é aquele que prometeu, quando olhamos para os textos oralidos esta noite, nos deparamos em ambos os textos, com o ocorrido na vida do apóstolo Pedro, Falar de Pedro, é falar do filho de Jonas, falar de Pedro, é falar do irmão de André, falar de Pedro, é falar do moço que foi criado em Betsaida, Betsaida, era uma pequena aldeia de pescadores, aonde não somente Pedro e André foram criados, como também, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, a cidade de Betsaida, ficava na região da Galileia, Galileia, era a costa marítima de Israel, dos doze discípulos de Jesus, onze eram galileus, somente Judas, que não era da Galileia, daí o seu nome, Judas Iscariotes, ou, homem de Quiriote, que era a cidade que ele havia nascido, a Bíblia diz, que Pedro, criado em Betsaida, aprendeu o ofício da pesca, porque era muito comum na comunidade judaica, o filho, aprender a profissão do pai, se o pai fosse, marceneiro, logo o filho também aprenderia o ofício da marcenaria, se o pai fosse carpinteiro, logo, o filho aprenderia o ofício da carpintaria, se o pai fosse pescador, logo, o filho também aprenderia a pescar, diz-nos a Bíblia, que Pedro agora constituiu família, e ele está morando na cidade de Cafarnaum, que também ficava, na região marítima de Israel, Pedro havia se casado, e prova que ele havia se casado, é que ele tinha uma sogra, e Jesus curou, a sogra de Pedro, de uma enfermidade, Pedro está na cidade de Cafarnaum, e depois de um dia de pesca, ele percebe que as ruas de Cafarnaum, estão agitadas, todo o povo está alvoroçado, há um comentário generalizado, porque tem um novo pregador, pregando na sinagoga de Cafarnaum, e esse pregador, não é do grupo dos fariseus, esse pregador, não é do grupo dos saduceus, este pregador, pastor José Rodrigues, não é amigo dos sacerdotes, e o povo está alvoroçado, porque eles estavam cansados, de ouvir fariseu pregar, quem eram os fariseus? um grupo político e religioso, dos dias de Jesus, homens versados na lei, na Torá, no Pentateuco, conheciam toda a teoria da lei, andavam com lanças, ou com tranças alongadas, e nas tranças, amarravam pequenos pedaços da lei, a qual eles chamavam de Filactérios, só que os fariseus eram hipócritas, e ouvir hipócrita pregar, é uma coisa muito triste, porque a palavra hipócrita, se origina do termo grego, ator, o ator, é aquele que representa um papel, que na verdade, não expressa a sua realidade, o ator chora, sem vontade de chorar, abraça, sem vontade de abraçar, parece que adora, mas não adora, parece que prega, mas não prega, parece que tem, mas não tem, sabe o que Jesus está falando conosco, esta noite? Eu conheço aqueles, que são verdadeiros, e o pregador, que está pregando na sinagoga, alvoroçou o povo, porque ele não é dos fariseus, ele não é dos saduceus, ele também não é amigo dos sacerdotes, mas ele está pregando com autoridade, já parou, e para descobrir, quem é esse pregador, eu vou lhe apresentá-lo, Jesus de Nazaré, o pregador por excelência, acredito pastor Nemias, senhores príncipes do altar, que deveria ser um privilégio magnífico, ouvir Jesus pregar, por que pastor Eduardo? Porque você me ouvir pregar, é ouvir um homem pregando a palavra, agora você ouvir Jesus pregar, é você ouvir a palavra, pregando a própria palavra, Jesus pregando, é a palavra pregando, Jesus andando, a palavra andando, Jesus tocando, a palavra tocando, Jesus restaurando, a palavra restaurando, Jesus curando, a palavra curando, eu não sei se você crê nesse negócio, mas a palavra vai te pegar, esta noite, quantos vieram aqui, para ser cheio da palavra, eu tenho muita dificuldade, com essa geração, eu tenho 38 anos de idade, prego desde os 13, fui pastor de igreja, 10 anos, mas Deus precisa, chacoalhar os pregadores, desse tempo, porque nós estamos ouvindo, muita pregação, que de palavra, não tem nada, é um tal de pega, pega, pega e ninguém pega nada, é um tal de receba, receba, recebe, ninguém recebe nada, a Assembleia de Deus, foi acesa, uma fogueira, há 105 anos, e o que mantém ela acesa, é a palavra, a palavra, a palavra, só quem veio aqui, para comer palavra, levante as duas mãos, segure as suas duas mãos, levantadas, levante o mais alto, que você puder, eu estou recebendo, uma palavra profética, pastor Nemias, mãos levantadas ao céu, é sinônimo de dependência, toda vez que a mão, sobe acima da cabeça, você está falando, para Deus, que a sua cabeça, não manda mais nada, que você depende dele, agora vem a palavra profética, está pronto, para receber, quando a mão de Moisés, levantava, os amalequitas, perdiam a guerra, e eram neutralizados, não adianta, querer amaldiçoar, o que Deus já abençoou, sabe o que Deus, está falando com vocês, enquanto a vossa mão, está levantada, eu estou neutralizando, toda a fúria do diabo, contra o teu ministério, toda a fúria do diabo, contra a sua família, o diabo, vai levantar, para cair, só aqueles que recebem, junto com a mão, levante a voz, e dá o maior grito, de glória a Deus, que você tiver, Deus está falando, conosco, Jesus está, Jesus está, Jesus está, Jesus está pregando na sinagoga a palavra pregando a palavra e quando a palavra é pregada com autoridade os sinais começam a surgir eu vou dizer do jeitinho que ele está me mandando não se assuste se alguém for curado instantaneamente aqui pelo poder da palavra não se assuste se daqui a pouco um pular ali e o outro gritar lá e isso não é coisa do pregador isso é coisa da palavra isso é coisa da palavra quando Jesus está pregando segura aí porque eu ainda não comecei a pregar só estou introduzindo o texto o homem é liberto de um espírito maligno o povo olha para Jesus e pergunta senhores quem é esse homem porque quando ele prega ele prega com autoridade tem muita coisa bonita hoje no Brasil mas vazia nós estamos precisando de menos coisas bonitas e mais coisas com autoridade Jesus está pregando com autoridade e por que ele tem autoridade? quando Deus me disse isso eu fui as lágrimas primeiro porque ele é a própria palavra e segundo porque ele sofreu a rejeição de Nazaré e depois teve que enfrentar o deserto só tem um caminho para quem sofre rejeição e tem que enfrentar o deserto oração e a oração gera intimidade que vai gerar a autoridade olham para você e diz por que que está vivo? sofreu desprezo foi rejeitado passou pelo deserto mas aprendeu a orar por aprender a orar gerou intimidade e quem tem intimidade está cheio de autoridade e quem tem autoridade quando abre a boca o céu vem repita comigo por favor sinagoga lugar de culto só que quando Jesus saiu da sinagoga pastor Nemias ele vai para a casa de Pedro vai doer um pouquinho mas eu vou falar com muito temor tem crente que acha que Jesus só vai querer ficar com ele no culto sinagoga é lugar de culto agora a casa é lugar das nossas intimidades sabe por que tem muito crente sofrendo? porque ele só serve Jesus no culto e na casa dele ele não leva Jesus para casa sabe o que Jesus está falando com você? hoje quando acabar o culto eu vou para tua casa só que já teve pessoas que preocupou-se Jesus não dá para o senhor entrar lá em casa porque lá tem um monte de coisa que o senhor não concorda lá tem um monte de coisa que não condiz com quem é crente de verdade porque muitos é uma coisa no templo e outra coisa em casa sabe o que Jesus está falando com você? eu vou te abençoar na sinagoga mas eu estou indo fazer uma faxina na tua casa eu estou indo para tua casa e eu vou colocar tudo no lugar você acredita que o espírito da profecia bíblica está tomando a minha boca? então recebe esta palavra e dá um grito de glória vai ter milagre na tua família vai ter milagre na sua casa tudo aquilo que está fora do lugar Jesus vai pôr no lugar sabe o que Jesus está falando contigo? eu quero a chave das tuas intimidades porque tem muita gente trabalhando para Deus sem ter intimidade com Deus Deus está falando com alguém aqui antes de eu fazer através de você primeiro eu vou fazer em você porque o que adianta ter carisma mas ter perdido o caráter? então Jesus está falando contigo vai ter milagre na sinagoga que é o lugar do culto mas hoje eu estou caminhando para tua casa quando o culto terminar nós vamos juntos e tudo que estiver fora do lugar eu vou colocar no lugar quando Jesus chega na casa de Pedro a sogra de Pedro está terrivelmente enferma Jesus toca nela e a cura vai ter milagre em membros da tua família esta noite eu vou repetir quem toma posse pode dar um grito de glória daquele para chacoalhar a garganta ninguém da sua família vai se perder Jesus está indo lá quando Jesus sai eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse lá no Belém em casa pastor a graça de Deus flui aqui a graça de Deus aqui não é só a Shekinah é a Galgal Shekinah é a glória mas Galgal é a glória em movimento dá para perceber que a glória de Deus está se movimentando neste templo Pedro 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 Pedro! Pedro! Já fiz milagre na sinagoga, no culto. Já curei a sua sogra na sua casa. Aí Jesus se retira da casa. E vai para um lugar a erro. Só que quando Jesus sai, tem uma multidão do lado de fora. E é uma multidão de enfermos. A sua casa vai ser referencial de milagres. Os vizinhos vão saber que lá Jesus opera. Ele sai da casa de Pedro. E ele vai tocando em todos os enfermos. Aonde ele toca, cura vem. Aonde ele toca, cura vem. Aonde ele toca, cura vem. Recebe. Aonde ele toca, cura vem. Aonde ele toca, cura vem. Aonde ele toca, cura vem. E todos são curados. Depois disso, ele vai para o mar da Galiléia. Que é o mesmo lago de Genezaré. E é o mesmo mar de Tiberíades. 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Quando Jesus chega no mar da Galiléia, ele avista dois barcos. Quantos barcos eu disse? Dois. E os pescadores estão lavando as redes. Nobre vereador. Lavando as redes. Quando Jesus olha. Jesus vem e sobe no barco. Sabe de quem é o barco que Jesus sobe? O barco de Pedro. Isso aqui tem aplicação profética. Te abençoei na sinagoga. Te abençoei na casa. E agora eu vou te abençoar no barco. Pastor Eduardo, aplica isso profeticamente. Eu te abençoo no culto. Te abençoo na sua casa. E te abençoo no seu serviço. Sabe o que Jesus está falando com você? Pode reprimir a voz de choro. Porque o que está em crise é o trono do Temer e da Dilma. Agora o trono de Jeová não entra em crise. Vai ter milagre no teu barco. Só que tem um segredo para o milagre acontecer. Jesus sobe no barco. E ele vai operar um milagre. Mas antes do milagre, primeiro ele vai ensinar. Porque Jesus mais ensinava do que pregava. Jesus olha para Pedro. Vai doer só um pouquinho de novo, mas eu vou falar com muito cuidado. Pedro! Eu quero o teu barco emprestado. Tá bom, Jesus. Pode começar a ensinar. Não, Pedro. Afasta o barco da terra. Entra para as águas. Sabe por que muita gente não está sendo abençoada? Porque não afasta o barco da terra. O que tem de crente carnal nas igrejas hoje não é brincadeira. Eu tenho pregado a palavra de Deus quase todo dia. O que mais se encontra são igrejas cheias de gente vazia. Gente que não consegue mais sentir nada. Gente que está vazia da presença de Deus. Sabe por que? Porque o barco dele só está na terra. Crente que não afasta o barco da terra. Ele é invejoso, fofoqueiro, egoísta. Nunca está contente com nada. Nunca se alegra com nada. Por quê? Porque o barco dele está grudado na terra. Mas se afastar o barco da terra vai ter milagre. Porque as águas de Deus vão tomar a nossa vida. Pedro afasta o barco da terra. E Jesus começa a ensinar. Quando Jesus acaba de ensinar. Ele olha para Pedro e diz assim. Pedro, estava lavando as redes por quê? Porque nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí Jesus olha para ele e diz assim. Pedro, então lança a rede para o lado direito do barco. Aí Pedro diz assim. Sobre a tua palavra, essa que o Senhor acabou de ensinar. Eu lançarei a rede. Quando ele lança a rede, a pesca é milagrosa. É muito peixe. Eu acredito que Pedro chegou a pensar, pastor José Rodrigues, que era um enrosco. De tão pesado que a rede estava. Quando ele puxou, colocou todos os peixes no barco. E o barco estava quase afundando. Pegue só aqui no seu espírito. Diga comigo assim. Um barco. Estava quase afundando. Estava quase afundando. Aí Jesus se aproxima e diz assim. Pedro, eu vou te ensinar uma receita para o barco não afundar. Quer aprender? Quer aprender? Pedro, chama os outros barcos e divide o peixe. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para ela e diga assim. Se você quiser o peixe só para você, vai afundar você, o peixe e o barco. Agora, se você quiser dividir o peixe, vai ser abençoado você e quem estiver perto de você. Sabe qual é o nosso grande problema como cristãos? Nos dias odiernos. A gente quer o peixe só para nós. A gente canta quase aquela musiquinha de criança. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Jesus está falando com você. Ah, é egoísta. Quer o peixe só para você? É por isso que o seu barco está afundando. Agora, se você tiver coragem de dividir o peixe. Só que para dividir o peixe, não pode ser invejoso. Para dividir o peixe, não pode ter rivalidade. Para dividir o peixe, não pode ser egoísta. Para dividir o peixe, tem que saber que quem faz é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem dá igreja é Deus. Para dividir o peixe, tem que ser crente. Pastor Neemias, me permita fazer algo aqui. Não é inovação, é só aplicação. Pergunte para quem está ao seu lado. Tem coragem para dividir o peixe comigo? Coloque a mão direita no ombro do crente que está à sua direita. A mão esquerda no ombro do crente que está à sua esquerda. A mão direita no ombro do crente da direita e a mão esquerda no ombro do crente da esquerda. Não é para dar a mão, é para colocar a mão no ombro. Nós obreiros também, porque Deus está falando conosco também. Irmão, se o que você fizer agora for sincero, acaba aqui o culto. Porque Deus vai tomar esse lugar. Dá um chacoalhão nesse irmão para ver se ele está vivo. Agora diga assim para ele, ó. Cresça. Prospere. Bata recordes. Pegue peixe. E eu não vou ficar com raiva. Eu não vou ficar bicudo. Eu não vou ser como irmão do filho pródigo. Porque em nós não há rivalidade. A sua alegria, a minha alegria. A sua vitória, a minha vitória. Então vamos dar glória a Deus junto. Então vamos adorar junto. Quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo. Abre a boca para adorar a Deus em outras línguas. Quando o que é bidar a sébia, darabacandarabacai. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Caia por terra toda a rivalidade. Toda a disputa humana. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Solta esse grito de vitória que está entalado na sua garganta há tanto tempo. Vai, levanta a voz e dá o melhor grito de glória que você puder. Deus está falando conosco. Tem gente recebendo o milagre de Deus ali pelo poder da palavra. Recebe, recebe a palavra que está sendo ministrada. Deus está falando com você, vai ter milagre para você e para quem estiver perto de você. Amém. 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 Boa noite. Vamos caminhar mais um pouco. Sabe por quê? Vamos caminhar mais um pouco. Vamos caminhar mais um pouco. Me segue e eu vou fazer de você pescador de homem. Vamos caminhar mais um pouco. Pedro, fica quieto, vai lá e pega o peixe. Quando pegou o peixe, Jesus disse, agora abre a boca do peixe. Quando abriu a boca do peixe, o dinheiro estava na boca do peixe para pagar o imposto. Pedro, o que mais importa aqui não é o que eu faço para você. O que mais importa aqui é o relacionamento que você vai ter comigo. Pedro segue Jesus, corta a orelha de Malco e vê Jesus colocar a orelha no lugar. Jesus está pregando, todo mundo vai embora, só fica Pedro. Pensou que ia ganhar um elogio, ganhou, foi uma pancada. Jesus disse para ele, não quer você também ir para o outro lado? Ele olha para Jesus e diz, para onde iremos nós se só tu tem as palavras de vida eterna? Pedro, que Jesus chamou de satanás para trás de mim, satanás. Pedro, que andou sobre as águas. Aí os religiosos de plantão já devem ter pensado, é pastor, andou, mas afundou, né? E você que nunca andou? É muito fácil sentar na arquibancada e ficar julgando quem anda e afunda. Só que o Jesus que chama, quando você afunda, ele se aproxima e diz, não, vou te deixar morrer. Vou te colocar de novo no barco. Volta para o barco, Pedro. O Pedro que olha para Jesus e diz, não me largo. Jesus olha para ele assim, Pedro, satanás pediu para se andar contigo. Para peneirar você, igual peneira o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desvalecesse. Pedro! Antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Jesus é preso, crucificado. Vai morrer. E chegam para Pedro e dizem, Pedro, você é igual a ele. Ele diz, eu nunca vi ele. Pedro, você se veste como um deles. Não é um equívoco, eu não conheço eles. Porque o relacionamento é tão profundo que tem hora que quem olhar para você vai ver Jesus em você. Não dá mais para negar quem você é. Até se você desviar, você não presta nem para o mundo mais. Porque vão olhar para você e vão falar assim, mas você era crente. Você parece com Jesus. O seu relacionamento foi tão profundo com ele, que quem olha para você vê ele. Você é dele. Ele é o seu dano. O galo canta. Pedro chora de arrependimento. O choro de Pedro é diferente do choro de Judas. O choro de Judas é de remorso. O choro de Pedro é de arrependimento. Quando você chora por remorso, é porque não resta mais o que fazer. Agora, quando chora por arrependimento, Deus nunca vai resistir a um coração quebrantado. Jesus morre. Agora, imagine, a igreja não está mais aqui. Agora, só nós, os obreiros. É um linguajar bem nosso. Imagina os comentários sobre Pedro. Porque tem obreiro que tem dom de língua. Aqui não tem essas coisas não, pastor. Só lá em Campinas. Tem obreiro que tem dom de língua. Língua grande. Mas aqui não tem essas coisas não. Você viu, Pedro? Não presta mais para nada. Negou Jesus. Pedro nunca mais faz nenhuma oração no culto. Um linguajar bem nosso. Pedro queimou o filme de Pedro. Só que a graça e a misericórdia de Jesus, é algo que não se pode mensurar. Sabe o que ele está falando com você? Não serve para você, mas serve para mim. Não presta para você, mas presta para mim. Sabe por quê? Porque custou cada gota do meu sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus ressuscita. Aparece para Maria. E diz assim, vai lá, diga aos discípulos e a Pedro, que eu vou ter com ele. Depois de Jesus ressuscitar, ele fica 40 dias entre os homens e aparece três vezes aos discípulos. Da terceira vez, é o capítulo 21 de João. Repita comigo assim, Jesus está na praia de novo. Diga assim, Jesus voltou aonde tudo começou. E sabe por que eu gosto de pregar a palavra assim, com inteligência, de forma paulatina? Perceba como vocês estão. Se vocês pudessem olhar para vocês mesmos, vocês estão tudo assim, olha. O que isso quer dizer? A mensagem já te pegou. Mesmo que você quiser fugir agora, não tem mais para onde ir. Sabe por quê? A palavra já cativou você. E se a palavra cativou você, é porque Deus vai te abençoar esta noite. Já estou terminando. Eu ainda chego em Atos 12, espera só um pouquinho. Pedro está com os discípulos e eles querem voltar a pescar. Aí chega um personagem. E eles não sabem quem é. Porque o que tem de gente andando com Jesus sem saber quem ele é, mas isso é mensagem para um outro dia e para um outro público. Isso é para nós, obreiros. Quando Jesus chega na praia. Interessante que eu sempre acabo pregando para obreiros. Porque 65% da minha agenda hoje é para pregar escola bíblica, convenção e obreiros. É o foco, né? Mas hoje Deus está falando com todos nós. Jesus chegou na praia de novo e eles não percebem que era o mestre. Eles querem voltar a pescar. Parece que eu vejo Jesus andando bem calmamente assim. Tem alguma coisa para comer aí, gente? Não, não tem não. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí olha os lábios de Jesus abrindo dizendo assim, ó. Lança a rede para o lado direito do barco. João dá um pulo e fala entre os dentes. Pedro é o mestre. Para falar desse jeito é só ele. Pedro é o mestre. Pedro o mestre está na praia de novo. Sabe o que Jesus está falando com você? Eu vou te renovar como no início. Eu estou voltando aonde tudo começou. Eles vão pescar. Quando voltam, me permita, pastor. Jesus está sentado. Se você não der uma glória a Deus bem pentecostal agora, eu prometo que eu vou aí te dar um chacoalhão. Jesus está sentado. Eles voltam com o peixe. Jesus já tinha acendido a fogueira. Já tinha assado o pão. E já tinha assado o peixe. Sabe o que Jesus está falando com você? Fica tranquilo. Aqui em Betim, eu já acendi a fogueira. Já acendi o pão. E já acendi o peixe. Não vai faltar nada. Levante as duas mãos. Se você crê em palavra profética, depois do que eu vou dizer, faz aquele barulho que só pentecostal sabe fazer. Está preparado? Assim diz o Espírito de Deus. Já acendi a fogueira, ninguém mais apaga. Já acendi o pão e já acendi o peixe. Só quem crê na providência, abre a boca e faz barulho de crente e pentecostal. Faz barulho de adorador. Olha a fogueira acesa. Olha a fogueira acesa. Olha a fogueira acesa. Olha a fogueira acesa. Jesus já aceitou a fogueira. Já assou o pão. E já assou o peixe. Quando eles chegam, Jesus diz, gente, senta aí, vamos comer. Tem muita gente querendo o altar, mas desprezando a mesa. E você só é no altar aquilo que você é na mesa. Eu vou dizer com muito cuidado, mas eu preciso dizer, tem muita gente que quer ser em público aquilo que não são em secreto. E quem não é em secreto nunca será em público. Porque o que adianta agradar os homens e desagradar a Deus? Jesus está falando com você. Para um pouquinho e volta para a mesa. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de olhar Jesus olho no olho e escutar o que ele tem para dizer. Sabe o que Jesus está falando conosco? Eu vou voltar a te usar no altar depois que você sentar na mesa e escutar o que eu tenho a dizer. Ali. Jesus restaura Pedro. 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 Tu me amas? Te amo. Pedro. Tu me amas? Ele se entristece. Porque ele lembra do galo. Ele olha para Jesus e diz assim. O Senhor sabe todas as coisas. Você tem coragem de olhar para as suas duas mãos? Isso aqui é profético. Tem coragem? Tem coragem? Então olha para as duas mãos. Essas mãos vão fazer coisas maiores do que você pensa que elas vão fazer. Jesus está falando para alguém aqui que te prepara. Porque você vai mais longe do que pensa que vai. Muita gente está achando que terminou. Mas eu estou dizendo a você. Só começou. Pedro. Muita gente diz que você não prestava para nada. Agora você vai apacentar os meus cordeiros. diz Pedro. Você vai ser pastor no meu lugar. Sabe o que Deus está falando com você? Pode soltar esse grito de vitória porque eu vou te abençoar. Muito mais do que muita gente está pensando. E quando Jesus restaura Pedro. E aqui está o cerne do sermão. Jesus diz Pedro. Quando tu era mais moço. Tu ia para onde queria. Mas quando tu ficares velho. Se é moço e vai ficar velho. É porque vai viver uma vida toda. E se vai viver uma vida toda. Não vai morrer antes de ficar velho. Aí começa Atos dos Apóstolos. Eu tenho dez minutos e termino. Dá para falar doze capítulos em dez minutos. No capítulo primeiro de Atos. Jesus volta para casa. É a ascensão. Sabe por quê? Porque o Salmo 22, 23 e 24 tem que se cumprir. No Salmo 22 ele tem a cruz. No Salmo 23 ele tem o cajado de pastor. E no Salmo 24 ele tem a coroa. Atos capítulo primeiro coaduna com o Salmo 24. Porque ele já carregou a cruz. Já recebeu o cajado. Agora tem que receber a coroa. Aí Jesus está voltando para casa. E o salmista canta assim no Salmo 24. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Todo crente que carrega a cruz tem cajado. E todo crente que tem cajado um dia recebe a coroa. Mas isso é mensagem para o outro dia. Atos capítulo primeiro ele volta para casa. Atos capítulo dois o dia de Pentecostes. Atos capítulo três Pedro e João estão na porta formosa e o coxa é curado. Atos capítulo quatro Pedro e João perante o Sinédrio. Atos capítulo cinco Ananias e Safira morrem por mentirem ao Espírito Santo. Atos capítulo seis a instituição dos diáconos. Atos capítulo sete Estevão morre apedrejado. Atos capítulo oito o Evangelho chega em Samaria. Atos capítulo nove Saulo de Tarso se converte. Atos capítulo dez há um avivamento na casa de Cornélio. Atos capítulo onze Pedro tem que se justificar Pelo que aconteceu na casa de Cornélio. Porque Cornélio era gentil. E a igreja judaica está reclamando do avivamento Que aconteceu na casa de Cornélio. Pedro se levanta e diz Eu estava falando a palavra. E quando falava a palavra Caiu sobre eles o Espírito Santo. E todos falaram em língua. Atos capítulo doze. Agora eu termino. Herodes Agripa primeiro. Que é neto de Herodes o Grande. Tão endemoniado quanto o avô. Mandou maltratar alguns da igreja. E ele percebeu que isso trazia alegria aos judeus. E ele mandou matar Tiago ao fio da espada. Quando Tiago morre. Ele manda prender Pedro. Pedro é o pastor da igreja. Quando Pedro está preso. O interessante que tem coisa que só a Bíblia revela. Para todo mundo Pedro está preso. Para Deus Pedro está guardado. Há momentos que você diz assim Meu Deus me colocaram em uma prisão. Deus diz Eu só estou te guardando para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Fica tranquilo. Tiago morreu. E Pedro é o próximo. Quem olha para Pedro. Pensa assim. Esse homem é louco. Como é que ele consegue dormir tão profundamente. Sabendo que amanhã ele vai morrer. Sabe o que Deus está falando com você? Aonde outros morreram. Você vai ficar vivo. Não. Isso não vale só esse. Glória a Deus. Aonde outros morreram. Você vai ficar vivo. Aonde outros caíram. Você vai ficar de pé. Aonde outros se sujaram. Você vai continuar limpo. Aonde outros não deram certo. Você vai prosperar. Porque Jesus te fez. Uma promessa. Pedro está dormindo. Eu estou usando agora uma linguagem alegórica. E vou concluir. Quem sabe o soldado chega para ele e fala assim. Ô Pedro. Você está dormindo rapaz. Amanhã você vai morrer. E Pedro acorda bem sereno. Põe um sorriso no rosto. Diz assim. Quem disse que eu vou morrer? Herodes. Deixa de ser bobo rapaz. Uma coisa é o que Herodes disse. Outra coisa é o que eu ouvi da boca de Jesus. O nosso problema é que a gente dá mais valor ao que Herodes fala. Do que é o que Jesus fala. Sabe o que Jesus está falando? Eu disse que você vai ficar velho. Não chegou a hora de morrer. Você ainda tem uma epístola para escrever. Pedro. Levanta. Resplandece. Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascer sobre a tua vida. Glória do Senhor. Olhe para pelo menos três pessoas e diga para ela. Dorme tranquilo. Você tem uma promessa. Diga para essas mesmas três pessoas que você disse. A força da promessa está te trazendo tranquilidade esta noite. Você vai deitar e vai dormir. Quem disse foi Jesus. Você vai deitar e vai dormir. Foi Jesus que prometeu. Por que que está tão ansioso? A palavra ansiedade na língua grega é estrangulada. Está tão preocupado que está perdendo até o ar. Por que? Jesus está falando com você. Eu cuidei de você até aqui. Vou continuar cuidando. Escuta esta palavra. Eu não sou Deus de obras inacabadas e nem de história pela metade. História que eu escrevo, ninguém apaga. Árvore que eu planto, ninguém arranca. Dá um grito de glória a Deus para celebrar. Jesus está falando com você. Deus olha do céu e desperta a crente mesmo. Está dormindo porque crê na promessa. Envia um anjo. O anjo vem e toca a pedra do lado. Se fosse para pregar só nessas três coisas, dá mais uma hora. Mas é para o outro dia. O anjo chega para a pedra, toca nele, ele acorda. O anjo diz para ele, bota o sapato. Nós não vamos sair daqui fugindo. Eu vou te tirar daqui. Quem coloca sapato é porque vai andar a longas distâncias. Sapato fala de autoridade e equilíbrio. Coloca sapato, Pedro. Singe o lombo, Pedro. Singe o lombo e está pronto para aguentar a pancada. Sabe por que o diabo fica tão furioso com você? Você já levou tanta pancada, mas continua aí. Sabe por quê? Porque Deus tem te sustentado de pé. Recebe esta palavra. Deus tem te sustentado de pé. O seu lombo está singida. Está com o sapato no pé. Está com o lombo singido. O anjo diz para ele, põe a capa. Sapato, equilíbrio. Lombo, singido, força. E capa, cobertura profética. Colocou a capa. E concluo aqui. O anjo vai na frente, Pedro atrás. E Pedro não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo. Deus está falando com você. Não é sonho, não é visão, é realidade. Eu resolvi te abençoar. Eu vou repetir porque eu quero ouvir no mínimo um grito de glória para Jesus. Ele está falando com você. Não é sonho, não é visão, é realidade. Eu resolvi te abençoar. Eu resolvi abrir as cadeias. Eu resolvi te arrancar. O anjo na frente e Pedro atrás. Só que chega no portão. O anjo passa. E Pedro fica. Vem, Pedro. Não dá. Como é que não dá, Pedro? O senhor passou pelo portão. Porque o senhor é um ser espiritual. Agora eu tenho carne e osso. Não dá para passar, não. Pedro, eu esqueci de ensinar essa lição para você. Pisa que o portão vai abrir. O problema é que a gente olha para o portão e fica com medo. Jesus está falando com você. Tome coragem. Pise porque o portão eu abro. Aí os homens acham que foram eles que inventaram porta com sensor de presença. Aí Salomão diz que o que é já foi. E o que há de vir também já foi. Pedro pisa e o céu abre o portão. Pedro pisa e o céu abre o portão. Só se você acredita que Deus está falando com você. E que a força da promessa te trará tranquilidade. Com a quescência do pastor da igreja. Se coloque de pé. Mas só se for para adorar. Só se for para adorar. Cadê os adoradores? Só se for para adorar. Quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Cadê aquelas línguas estranhas que você sabe falar. Quando está na presença de Deus. Dá aquele grito de glória que só você sabe dar. Aquele grito de aleluia. Celebrando o que Deus falou com você esta noite. Dorme tranquilo Pedro. A força da promessa. O mistério de Deus. O mistério de Deus. Terminau e a. Tecabandara sé. Deixa fluir. Deixa fluir. Coloca para fora. Este é o céu. Que Deus está derramando em você. A força da promessa. A força da promessa. Te trará. Tranquilidade. Você não vai perder mais uma noite de sono por causa desse problema. Com a permissão do pastor e agradecendo a amabilidade. Eu quero orar. E quando eu acabar de orar. Do púlpito a nada. Eu quero que você cumprimente no mínimo três pessoas. Dê um abraço nela e diga. A força da promessa. Te trará tranquilidade. Pai eu te glorifico por esta noite. Obrigado pela graça de ministrar a tua palavra. Obrigado Senhor. Por conhecer a igreja em Betim. E o pastor Nemias. Pastor José Rodrigues. Continua abençoando este trabalho. E eu quero te pedir uma coisa Senhor. Se eu preguei tudo que o Senhor me mandou. Quando os teus servos começarem a se cumprimentar. Derrama a tua glória mais uma vez no meio do teu povo. Que possamos ainda um pouco mais sentir a tua presença. Em nome de Jesus eu ministro. Cumprimente pelo menos três pessoas. Uma de cada vez. Dá um abraço nela e diga para ela. A força da promessa te trará tranquilidade. Labadaracé. Abraça ela. Fala em língua estranha junto com ela. Adora o Senhor junto com ela. A força da promessa te trará tranquilidade. Aleluia. 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 Aleluia.